Hoje é carnaval, vem se encontrar Chegou a hora, oi, vamos recordar e ver Onde tem me dar A caprichosa eu brinca com você Acho que eu tenho que cantar Olha aí, tem xixi, de novo braço a boca aí Eu ouvi alguém gritar, bota a futebol e a sua amigilidade já levou Pisa na casca de barranes com pega Força bonita que também não é maluco Olha aí, o bumbum Com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum A visão é xixi, de novo braço a boca aí Pisa na casca de barranes com pega Força bonita que também não é maluco Com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum Parabéns 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 A caprichosos brinca com você, ajoelhou sem que retar Olha aí, tem chiti, de novo nessa boca aí Eu vi alguém gritar, bota pouco nisso, a visita de jalefou Pisa na caixa, pisa na caixa de batalha, escovega Moça bonita, que também não é lá Olha o bumbum, bumbum bate com o bumbum O bumbum do jalefou, pisa de sombra, e o bumbum do jalefou Pisa na caixa de batalha, escovega Moça bonita, que também não é lá Um bumbum, bumbum, bumbum O bumbum do jalefou, pisa de sombra, e o tudo do jalefou Carnaval, silução, palco de ilusão Ele, ele, vista a sua fantasia Mulíngas que abraçam, vinte anos se passam Olha aqui o Ita O Ita foi sua alegria Olha a rosa A rosa que desabrochou Campeão, toma explosão E a galera vai! Parabéns, palmas para os zambis Carnavalescos, carnavalescos, artista Sem você não deixou, não vai dar pra terminar Eu tava de bombeira, o pivete vai caminhar É carnaval, é sábado a noite inteira Colada com a saça, tem uma paz Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem, vem cá, meu bem E na bolsa o relógio Carnavalescos, 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 artista Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem, vem seu coração E na bolsa o relógio E manda de bombeira, hoje é carnaval Quem se encontrar, demora Vamos se encontrar e ver também Vem cá, meu bem, vem cá, meu bem, vem cá E na bolsa o relógio Parabéns, palmas para os sanguistas, carnavalescos artistas, sem você não tem forma, não vai dar pra terminar. Eu tava de lomeira, no piverte bateu minha ro точão. É carnaval, é samba a noite inteira, colada, cachaça, tenho a questão. Vem cá meu bem, vem cá meu bem, me dê seu coração. Minha roça, velas e facanão. É carnaval, é samba a noite inteira, colada, cachaça, tenho ahesive. Vem cá meu bem, vem cá meu bem, me dê seu coração. Minha roça, velas e facanão. E agora eu digo que hoje, hoje é carnaval, vem se encontrar Chegou a hora, oi, vamos recordar e ver também O mundo de fora, no eternidade A caprichada brinca com você, a superior beleza Vai decidir, se não morar só por aí Eu vi alguém gritar, guarda por bonita, visita de jaredoso Pisa na caixa, pisa na caixa de bargana e chuvega Força bonita que também não leva O mundo de fora, o mundo de fora, o mundo de fora Essa que sobra, e o truco, pisa na caixa de bargana e chuvega Força bonita que também não leva O mundo de fora, o mundo de fora, o mundo de fora A gente só começa todo, filtro do vulcão Carnaval senção, alto de ilusão Pista sua fantasia, por verificas e abraçam Pente e alucinação Luita Fui da poção, alegria Oi, a roça A roça que desabrou o chuvão, vira Uma explosão Minha galera Parabéns, vamos lá Palmas para os sanduíches Carnavalescos, carnavalescos, artistas Sem você não tem show Não vai dar pra terminar Eu tava de bobeira O que vai te bater o meu É carnaval, essa é uma noite inteira Quando pula da cachaça tem oitado Vem cá meu bem, vem cá meu bem E desceu o coração Vindo a bolsa, o relógio, o portão É carnaval, essa é uma noite inteira Quando pula da cachaça tem oitado Vem cá meu bem, vem cá meu bem E desceu o coração Vindo a bolsa, o relógio, o portão E mais dois do que hoje? Quem tem? Hoje é carnaval, vem se encontrar Chegou a hora, oi Vamos recordar e ver Onde tem, onde, onde, onde Onde tem, onde, onde, onde Onde tem, onde, 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 onde Você, ajoelhou, tem que rezar Olha aí, vem se te Que dovo nessa boca aí Eu via-me gritar Porta, portuguesa, a amigilidade já levou Subida na caixa, pisa na caixa de barca Onde tem, onde, 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 o Música